Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de consciência. Música Senhor que viesse chamar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia esplendor, na trevo oculto aclarais. Sua luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com o vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamos, Senhor, sem cessar todo dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como o caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me puseste na cova mais funda, nos lugares tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Afastaste de mim meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso, faria os milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino, onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz, desde o tempo da infância. Esgotei-me ao sofrer sobre o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Leitura breve. Tu, Senhor, está no meio de nós. E teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor, nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvaste o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho, morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveem. E, depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.